E agora vai ter um recadinho pra você, aqui ao vivo. Fica daqui assim, ó. Tá chorando por quê? O Kevin, ele era nosso amigo, nosso cliente, acima de tudo. E hoje é uma honra muito grande a gente poder estar aqui. A gente não via a hora de poder entregar esse presente pra doutora e doutora. Vocês são muito especiais, muito queridos na nossa vida. A gente fez parte de vários momentos na vida dele. E sempre o Kevin falava muito da doutora, ele amava demais ela. E doutora, eu, Graziela, queria te falar, você é uma mulher forte, você é uma mulher guerreira. Parabéns pela mulher de determinação que você é. A gente sabe o quanto vocês eram felizes, né? E o quanto vocês se amavam demais, viu? É uma honra hoje poder estar aqui com vocês. Ele deixou um presente pra você e uma carta. E hoje eu vou ler essa carta pra você, que ele deixou aqui pra gente, tá bom? Minha doutora, a gente briga, mas eu te amo. Esquece. Nesse momento, você tá deitada ao meu lado no quarto, vivendo um sonho junto comigo. Sendo a mulher da minha vida. Não me largou um minuto. Te amo, amor. Quero você pra sempre comigo. Agora a sua morte separa. Esquece. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Você faz meus dias melhores. Eu nunca amei tanto na vida como eu te amo. Desculpa se algum dia eu te magoei. Jamais tive a intenção. Com você, eu me torno uma pessoa melhor. Todos os dias. Você completa meu mundo. Agora nós vamos construir uma família juntos. E não vamos mais se separar. E tudo que eu quero, às vezes, sou cabeça dura, mas estou tentando mudar e ser alguém melhor. Te amo. Caso comigo de novo, de novo e de novo. Te amo pra sempre. Feliz dia dos namorados, minha eterna namorada. Esquece, tá no nome do pai já, Kevin. Parabéns, doutora. Feliz dia dos namorados. Eu acho que vocês iam ter um dia dos namorados incríveis. É impossível não se emocionar com tudo isso, viu? E nós aqui da Cetas Graziela, quisemos te homenagear e dar esse presente pra você pessoalmente. Nós só estávamos esperando o dia dos namorados, tá bom? A gente gosta muito de você e tem um carinho enorme por você e pela sua família, viu? Muito obrigada. 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 Só mais um dia já tá mais um tempo Enquanto você tá lá no meu cara Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem 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 Obrigado.